Jogo de sinuca termina em briga entre dois conhecidos no bairro Planalto. Aí ó, a polícia foi chamada, prendeu um e socorreu, né, até o hospital, o outro que estava aí nessa ocorrência. A luta corporal começou dentro do bar e foi aí, ó, escadaria abaixo. Ó, olha, tudo começou com o jogo de sinuca, que é uma brincadeira, né? É, costuma alguém fazer isso apostando também, né? O Miguel Braff chega com a notícia completa aqui. Miguel, Miguel, que conversa é essa? Sinuca versus cigarro? Que conversa é essa? Bom dia pra você, Miguel. Excelente semana pra gente. Oi, Nico, bom dia pra você e bom dia pra quem nos acompanha. Uma semana abençoada pra todos nós, como você falou em sinuca versus cigarro. As duas pessoas estavam no bar jogando sinuca, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, o motivo para o desentendimento, para a agressão, seria justamente o cigarro. Isso porque um dos envolvidos teria deixado o cigarro aceso na mesa da sinuca e a outra pessoa teria se queimado. Com isso, começou a discussão e os dois avançaram para a luta corporal. Só que algumas pessoas que estavam no local, apaziguaram a situação, conseguiram separar a briga. Só que alguns minutos depois, os dois, novamente, começaram a se desentender. Também brigaram e caíram escada abaixo. Cinco, seis metros, mais ou menos, como consta no boletim de ocorrência. Mas, de acordo com o documento policial, durante a discussão, um dos homens teria agredido o outro com objeto que acredita ser faca. Quando a polícia chegou ao local, o homem ferido estava na calçada. Já o outro, apontado como agressor, estava na porta da casa dele. Com isso, o serviço de atendimento de urgência, o SAMU, foi acionado, levou o homem ferido ao hospital municipal. Ele teve alguns ferimentos na cabeça, no braço direito. Depois disso, foi encaminhado para a delegacia. Resumo da história. Os dois, de acordo com a polícia militar, assinaram TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, se comprometendo com parecer perante ao juizado especial. Este caso ocorreu no último fim de semana, Nico, no bairro Planalto, aqui em Governador Valadares. O que, de fato, para alguns seria uma distração. Acabou nessa discussão com pessoas feridas aqui em Governador Valadares, Nico. Obrigado, Miguel. Terminou em confusão, né? Paz para o nosso querido Planalto. Depois você volta aqui, Miguel, aqui no BG.